E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser encerrado, ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de televisão, nós vamos falar da Warner Bros Discovery, nós vamos falar da Claro, nós vamos falar do canal Tooncast, porque temos aqui novidades e atualizações sobre o fim do canal Tooncast, que saiu do ar essa semana da TV por assinatura, E a Claro veio ali finalmente explicar, ou tentar explicar, fica meio confuso porque temos aqui mensagens, respostas meio esquisitas, meio estranhas né, cada hora a Claro faz uma declaração diferente, Mas a Claro finalmente comentou porque o canal Tooncast acabou, porque o canal saiu do ar, foi cancelado, foi removido ali da televisão. Então galera, foi ali um assunto bombástico dessa semana, a gente já esperava desde o ano passado o fim, ambos canais Tooncast e TCM, fez ser encerrado ali na Sky TV, foi a primeira que fez o anúncio oficial, e já tinha informações ali pela Warner Brasil, que o canal Tooncast e o canal Tooncast e TCM seriam encerrados nas outras operadoras também, chegou, virou o ano, os canais Tooncast e TCM continuaram ali na Sky e nas demais TVs pagas, mas chegou final do mês agora, final de janeiro de 2024, e o Tooncast foi removido, tanto na Claro quanto na Sky. A Sky já tinha anunciado e a Claro foi de surpresa, e agora estão começando ali os assinantes da TV a entrarem em contato com o suporte da operadora, e perguntar o que foi que aconteceu né, no vídeo anterior que eu fiz ali, sobre o Adeus Tooncast, teve ali um assinante que entrou em contato com a Claro, e ela disse que o canal retornaria dia 27 de fevereiro, né, no final do mês, com uma versão em HD, viria ali o Tooncast HD pela primeira vez, então seria uma remoção temporária. Mas a coisa muda de figura, com novas declarações da Claro, parece que o Tooncast não vai voltar, pelo menos não tão cedo ou em definitivo, é meio estranho. Você vai comentar aqui né, então galera, vamos primeiro ver em detalhes aqui essas declarações, já, deixa eu comentar mais. Tá, e tá na tela a notícia, vindo diretamente aí do site Além da Tela, site focado em tudo quanto é notícia de TV e streaming em geral. Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, né, vamos lá aqui ó. Claro explica saída do Tooncast e substituição misteriosa. A operadora de multisserviços, Claro, retirou nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, sem qualquer aviso ou comunicação prévia aos assinantes do canal, o canal Tooncast. O canal já estava previsto para deixar a grade da concorrente Sky, mas surpreendentemente saiu também na Claro. Questionada pela redação, ali do Além da Tela, o site entrou em contato com a Claro, a Claro emitiu um comunicado sobre a saída do canal. Confira abaixo na íntegra, e aí tá aqui a declaração ó, a Claro informa que segue distribuindo o TCM aos assinantes da Claro TV+. Com relação ao Tooncast, a operadora ressalta que, por decisão da programadora, substituiu o canal em sua grade de programação pelo Adult Swing, em novembro de 2023. O que é estranho, a gente vai comentar sobre isso já já. Mas segundo aqui, essa declaração da Claro, o Adult Swing foi o motivo do Tooncast acabar. E aqui continua a postagem ó. A Claro foi novamente questionada sobre o assunto, pois ao Warner Bros. Discovery, havia substituído o antigo canal True TV, na época, de lançamento do Adult Swing, e não o Tooncast. Até o fechamento desta nota, nenhuma outra posição oficial foi divulgada. A redação permanece aberta, caso a Claro queira se manifestar. Então aqui ó, essa foi aqui a informação do Além da Tela. A gente tem uma informação aqui do perfil CNBR Archive, que é um perfil dedicado ali a tudo quanto é notícia de televisão, principalmente ali os canais Cartoon Network e outros em geral, os canais da Warner. E eles conseguiram aqui também a mensagem da Claro para uma outra assinante, que eu vou ocultar aqui o nome, né? E diz aqui o seguinte ó. Claro Brasil, bom dia, tudo bem? No dia 31 de janeiro de 2024 foi declarado o término do canal Tooncast no Brasil. Por conta disso, ele não está mais disponível em nosso catálogo. Qualquer outra dúvida, permaneça, permanecemos à disposição. Então por essa declaração aqui, o Tooncast não volta nunca mais. É muito estranho, é bizarro, né? Porque dessa vez, o assinante aqui perguntou e não teve ali uma resposta de um retorno. Falou que não voltará ao catálogo. Então está meio estranho. Mas é isso aqui galera, essas aqui foram as atualizações, né? O que eu acho sobre isso? Bom, é estranho, não faz muito sentido porque o Adult Swing lançou em novembro e ele ficou no lugar do True TV. Então ficaram quase ali quatro meses, uns três meses, né? Foi no final de novembro, o Tooncast e o Adult Swing existindo ao mesmo tempo, coexistindo. Como é que um substituiu o outro? Que substituição atrasada é essa, né? E acabou que foram dois canais perdidos. Para chegar o Adult Swing finalmente aqui no Brasil, teve que acabar o True TV e o Tooncast. Bizarro, né? Teve ali a mensagem da possibilidade do retorno do Tooncast, falaram que está confirmado voltar no final de fevereiro e agora não falaram nada. E ainda deram esse motivo aí esquisito. E a gente vai ter que acompanhar esse caso mais de perto porque está estranho isso daí. Eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando dos meus assinantes, dos meus inscritos, se o Tooncast retorna ou não. Então, a maioria das pessoas ali, mais 80% dos votos, acredita que o Tooncast irá retornar em versão HD. Porque isso aconteceu. Veio ali o sinal do Tooncast em HD. A gente comentou no canal sobre essa notícia. Então não faz sentido, né? Por que o Tooncast iria ganhar um upgrade, uma melhora de imagem, se ele fosse acabar de vez? Então é estranho. Então a gente vai ter que ficar acompanhando isso aqui. Por hora, o Tooncast não volta. Por hora ele acabou. Até segunda ordem aí. A gente vai ter que esperar novas declarações da Claro. Mas, pessoalmente, eu gostaria que voltasse. É um dos melhores canais ali. E eu não acho que o Tooncast é redundante ali com o Adult Swing. Eu acho que o Tooncast e o Adult Swing poderiam ficar coexistindo. É uma grande perda ali na televisão. É um canal que eu gostava muito. Muito mesmo. E aí a gente perde esse conteúdo nostálgico, retro aí, clássico, do Cartoon Network, o Barra Warner. Então é uma pena. Mas é isso, galera. Essa aqui foi a nossa notícia, né? Em resumo, claro, comenta ali sobre o canal Tooncast ter sido encerrado. Galera, deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre isso. O Adult Swing foi o culpado do fim do Tooncast? Ou não? Isso aí foi uma desculpa aí aleatória. Tem nada a ver com isso. Poderia existir Adult Swing e Tooncast ao mesmo tempo? Vocês acham que o Tooncast vai voltar ou ele acabou de vez ali? Não vai voltar. E quando vocês acham, né? Esqueci de dizer, mas é importante que o Tooncast vai acabar nas outras operadoras ali. Vivo, entre outras. Vocês acham que ele acaba lá? Ou vai ser só na Sky? Mas, claro, a gente vai acabar em tudo, né? Quando vocês acham que vai acontecer? Mas é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal. Então, botão de seja membro aí embaixo. Continua acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Canal Tooncast, Adult Swing, Warner Bros. Discovery, Warner Brasil, Claro TV, Sky TV, Televisão, TV a cabo, TV paga e muito mais aqui no nosso canal. Nerds e Limites é isso aí. Falou, galera! E até mais! Tchau, 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 tchau.